E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou fazer um videozinho diferente aí pra vocês, um videozinho de dicas de manejo, galera. Hoje eu vou estar podendo o Edolmec, Braddock e a Big. Né, esses três passarinhos aí estão com a unha grande. Eu tô fazendo a poda, tá? Sempre tem que estar fazendo, tá? Não pode deixar passar nem com a unha grande, não. Independente se tá na época de temporada ou não, galera. O desconforto pra eles é muito grande, tá? Então, eu vou estar fazendo esse vídeo aí mostrando pra vocês como que eu faço. Eu acredito que a filmagem não vai focar tanto, galera. Porque eu tô fazendo uma gravação com a câmera frontal, tá bom? Mas as dicas eu vou falando, passo a passo. E eu espero que eu ajude muito vocês aí, beleza? É isso aí. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Se você gostar desse vídeo aí, dessas dicas que eu vou dar nesse vídeo, galera. Já esmague esse like aí, deixa o like aí, porque ajuda muito o canal, beleza? Vamos colocar uma meta aí de 50 likes. Bora! Bora, bora bater sana. Você mete aí? Então bora pro vídeo. E aí, neném, beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo diferente aí pra vocês. Eu vou estar mostrando pra vocês aí como eu faço a poda, né? Cortar a unha do passarinho, né? Meus coleiros aí. Eu corto a unha dos meus coleiros já faz tempo, né? Desde quando eu iniciei a criação. E corto também a unha dos pássaros dos meus amigos, normalmente, né? Alguns amigos pedem pra eu cortar por... Já ter uma prática, já faz tempo que eu já corto, beleza? Eu já fiz já a poda da unha do Braddock. Do Braddock não, do Mac. Da Big. E eu vou fazer agora... Vou estar fazendo agora do Braddock, beleza? Vou dar uma pausa aqui e eu volto já já com você. Beleza. Já peguei ele aqui, galera, ó. Aqui tá o Braddock, tá? A forma de você tá manuseando ele aqui, né? Você vai pegar as duas perninhas dele, tá vendo? Ó aqui, ó. As duas perninhas dele, galera. Vai passar entre o meio dos dedos aqui, ó. E segurar ele aqui assim, ó. Tá vendo? Beleza. Ficando assim, os pezinhos. Fácil assim, ó. De acesso pra você tá pegando e fazendo a poda. Beleza? Vou pegar agora o alicatinho aqui, só um momentinho. Beleza? O alicatinho tá aqui. E aqui agora eu vou fazer a poda, galera. Acompanha aqui comigo aqui, ó. O que eu faço? Eu pego aqui, ó. O pezinho dele, tá vendo? Eu levanto a unha maior. O dedinho maior pra cima. Não sei se vai dar um foco aqui, galera. Mas vamos tentar. Aqui assim. Aí você vai cortar. Vou mostrar a unha dele aqui assim pra vocês. Vamos ver se vai focar. Na unha dele. Aqui, ó. Você vai... Tá vendo o dedo dele aqui? E a unha, galera? Normalmente dá pra você ver a diferença da onde termina o dedo, né? Onde tem uma veinha e tem a unha. No meu caso aqui, o Braddock, não tem... Não fica transparente a ponta da unha dele. Fica mais escura. É o contrário, tá bom? Então você vai fazer o seguinte. Você vai... Eu sempre faço o corte um pouco abaixo da metade. Tá vendo como tá aqui? É sempre um pouco abaixo da metade de como está, ó. Vou vir fazer a poda agora, ó. Aqui, ó. Vou tá mostrando pra vocês aqui como que eu tô deixando. Ó, galera. Tá vendo aqui? Ó. Tem que ser rápido. Objetivo. Feito. Tá vendo? Ó como ficou aqui, ó. Ó, galera. Vamos ver se foca. Não tá focando. Mas, ó. Certinho. Não tem sangue nenhum. Show de bola. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Vamos pro próximo. Aí eu já pulo pra parte de baixo. A outra unha grande. Beleza. Aí aqui fica a unha grande, ó. Vou pegar ela pra vocês verem aqui, ó. Peguei aqui. Vamos medir o tamanho que eu vou fazer. Corte. Pronto. Tá no tamanho aqui, galera, ó. Feito. Prontinho. Tá vendo? Sem nenhum sangue. Sem nada. Tá vendo? Show de bola. Vamos pras outras duas do lado de cima agora. Ela, galera. Essas duas aqui. Eu recomendo você fazer o corte no meio. Porque se você fazer o corte muito próximo. A unha dela. Com a unha pequenininha. É muito mais próximo. É maior, né? Tipo, pro tamanho da unha. Então é bom sem precisar cortar um pouquinho. Mais pra frente. Tá? Pra evitar de machucar o passarinho. Beleza. Esse pezinho tá feito. Vamos pro próximo. Próximo unha aqui. Ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Um pouco pra baixo da metade. É a unha de cima, galera. Cortou. Eu vou pegar debaixo da face aqui, ó. Cortou também, tá vendo? Show de bola. Ó. Agora eu vou aqui, ó. Beleza. Os dedinhos. Os quatro dedinhos. Feito aí, ó. As quatro unhas cortadas. Nenhum dedo machucado. Passarinho. Tá aqui. Eu costumo, galera. Meu passarinho não... Passarinho gosta de cafuné, viu, galera? Muita gente acha que não. Passarinho não sente essas coisas. Mas eu sempre procuro dar um cafunézinho nos meus passarinhos. Entendeu? Pra eles entenderem, galera. Que isso aqui não é algo ruim pra eles. Entendeu? Que eu tô fazendo algo de bom. Normalmente se eu fosse um predador, alguém que fosse machucar, eu estaria machucando eles e não dando carinho, entendeu? Eles sentem bastante esses carinhos, cafunézinho na cabeça. Então é importantíssimo, importantíssimo. Você que é criador, fazer isso pro seu ave entender que você não tá fazendo mal pra ela. Entendeu? Vou soltar a guarilha ali na gaiola. Beleza? Passarinho tá na gaiola. Ó. Ele fica bravo, galera. Quando ele fica nervoso, ele fica mexendo na lida dele. Ele tá vendo aí, ó. Mas olha só. Aí o passarinho começa a pegar direitinho no puleiro. Tá vendo, galera? Ó. O passarinho não tá assustado comigo. Tá vendo? Se o passarinho tivesse assustado comigo, galera, ele já estaria correndo, arrepiando. Entendeu? Alguma coisa assim. Ou até mesmo se batendo. Porque eu tô bem próximo com a minha mão. Bem próximo dele. E ele sabe, galera, que isso é necessário. Porque já faz muito tempo que eu venho fazendo isso. Eu, como eu disse pra vocês, eu tenho meus passos já há um bom tempo. Já, né? Então, eles já conhecem. Já sabem o meu cuidado, o meu trato com eles. E eles vão se acostumando com você, né? Por isso que eu falo que um passarinho não tem um vínculo com o seu passarinho. Entendeu? Olha. Olha, galera. Isso daí de morder o anel é normal. Ele fica nervoso. Fica bravo. Eu acho que a maioria dos colheiros que ficam bravo nesse momento. Porque ninguém gosta de ser pego na mão, né? Fica nervoso. Ele tá se arrumando também agora, ó. Tá vendo aí, galera? Uma nas penas, o capilho na mão. Ó. Mas o desconforto de uma unha grande é tão grande pra eles, galera, que quando você faz isso pra eles é como se fosse um presente. Porque não é fácil pra eles ficar enroscando a unha, escorregando no poleiro. Então, é importantíssimo esse ato, né? Esse manejo, esse trato aí você dá pra pessoa passarinho. Beleza? Vou agora colocar ele lá, galera. Já volto aqui com vocês. Pra explicar melhor. Aí, galera, ó. Vou mostrar pra vocês que o passarinho tá com a fibra ainda. Eu acabei de fazer a cortar unha dele. Ó. Olha aí, só. Acabei de cortar unha dos dois, galera. E os dois tão normalzinho, com fibra, não tão passando o corrido. Isso daí, galera, que eu digo pra vocês. É o trato, o manejo, entendeu? A confiança que você tem que ter com o seu passo pra você passar pra ele. Isso daí tudo vem com o tempo. E se você não tem paciência, você não consegue chegar em lugar nenhum, entendeu? O coleiro é um passarinho muito sistemático. Você tem que ter paciência, tempo, manejo. E, como eu sempre digo, muito passarinheiro não conhece sua ave. Pega um passarinho. O passarinho tá arrebentando, porque pegou da mão do cara que já fez a mexida dele. Tava casado, às vezes o coleiro chega em casa, canta, canta, canta. Dá uma semana, para de cantar. O cara não sabe nem o que fazer. O cara pega e passa o passarinho pra frente pra pegar outro cantando de novo. Ele sempre vai ter um passarinho cantando. Tudo bem. Mas nunca vai ser o mesmo. Vai estar sempre... Ele não sabe fazer o manejo. Ele sabe pegar o passarinho pronto e colocar pra cantar. Isso aí, pra mim, é a mesma coisa de pedir um fast food, entendeu? E falar que... Depois da mesa de jantar, falar que foi eu que fiz, entendeu? Falar que, tipo, eu sou cozinheiro. Não tem lote, né, galera? Então, é importantíssimo você conhecer o seu pássaro, beleza? Esse aí foi um diário de dia a dia, né? Do meus passarinho aí. É algo necessário. A poda das unhas. É isso aí, então, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.